Você vai falar com quem? Bolsonaro O que que tem o Bolsonaro? Você pegou 600 conto? O auxílio? Tá te ajudando? Bolsonaro Ah Nós vamos votar em você de novo Eu vou, com certeza Eu também vou O Lula, você já votou no Lula? É o único dele Por que, senhor? Por que que você não gosta do Lula, não? Não Por que? Pra mim, acabou Acabou? É Bolsonaro agora Bolsonaro tá levando muita coisa Água pro Nordeste, hein? Muita coisa É Não fez nem derrubar doce Não compete com ele Nem Lula Ninguém compete Quem que é? O Bolsonaro ganhou na raça Quarenta e tantos milhões de votos Regaçou o PT, senhor Aquele desgraçado que é cara Do Lula? Do Bolsonaro que metia a faca na boca dele Ah, o cara que agrediu, né? O Bolsonaro Que tentou matar ele Queria matar ele Porque o cara é desgraça Porque ele tá morto No inferno O cara é covarde, né, cara? Covarde O cara é covarde E ele perdoou ele ainda, pai Perdoou ele ainda Perdoou o capeta É, ui Mas tamo junto Então quer dizer que 2022 vai votar em quem? É claro que nem Bolsonaro É claro Tamo junto, irmão Toca aí Fala que é nosso Tá aí vigiando o posto aí, ó Fala que é nosso, fi É claro que é nosso Então tamo junto Você vê a Esse salário que ele tá dando aí, irmão Seiscentos quanto? Seiscentos reais Ô, meu amigo Aquele mamão com açúcar É isso? Que é reeleito já Já tá reeleito Tamo junto, família Fala que é nosso Já tamo junto mesmo Tamo junto, eu sei O Bolsonaro, ele O Bolsonaro é nosso O Lula não deu nada pro povo, não Tem Lula, não Tem Fernando Cardosão Não, esses caras já eram Nem Dilma Dilma é uma puta sem Puta sem vergonha Dilma é uma puta sem vergonha Então tamo junto Então tamo junto